Por causa do trato de peninha e do bolão dos catúlias, eu tô aqui hoje tocando heavy metal na rádio 97. Por causa deles eu pegava um trem para ir gostar do Draco e fazer entrevista. Eu, Felipe Machado e Luiz Passarel. O cheiro dos skinheads. Mas tudo acabou, paz, peace, alright. Agora, essa música é dos cinturias. Paulão, Andrews, do Luno, vamos detourar essa porra. Portas Negras. 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 O que você faz? Não me entende, não me entende, não me entende, não me entende. Compreendente, não me entende, não me entende, não me entende. Eu quero um fim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.